Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Neon Pagamentos, conta digital. Vale a pena em 2020 abrir uma conta no Neon? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem, o Neon Pagamentos tem várias opções de serviços dentro do seu aplicativo digital, incluindo também uma conta PJ. Caso tenha CNPJ, você pode baixar o aplicativo e abrir a sua conta MEI ou sua conta PJ, no caso, junto a Neon Pagamentos. Tem também o cartão de débito e também o cartão de crédito internacional emitido pelo Neon junto ao Banco Votorantim. O cartão Neon tem a tecnologia contactless por aproximação emitido junto pela bandeira Visa internacional e os benefícios da Visa internacional. Um deles aí é o serviço vai de Visa, Visa Checkout e todos os serviços da bandeira Visa com os serviços internacionais, tá? É um cartão que tem aí a tecnologia, logicamente, contactless, novidade, logicamente, também no Brasil, né? Um serviço legal. E atrás do cartão tem a sua assinatura e também as informações do cartão Neon. Muitos me perguntam, Leandro, é o primeiro cartão que eu vejo com assinatura no verso do cartão? Então, é legal, realmente, é uma novidade que o Neon traz aí junto aos seus cartões débito e crédito, né? Sendo esse aqui a versão débito, igualzinho ao cartão de crédito do Neon. Mas, Leandro, vale a pena ainda abrir conta no Neon com tantas contas digitais aí? Vamos dar uma nadinha primeiro no serviço que o Neon oferece, depois a gente descobre se vale ou não a pena continuar abrindo conta no Neon. Conforme vocês estão vendo na tela principal, lá em cima vocês estão vendo aí meu Neon 2 de 10, é a quantidade de compras que eu fiz duas de 10 que eu preciso atingir para eu poder atingir o Neon mais. Já já vamos falar sobre esse assunto. Logo abaixo você vai encontrar saldo, né? Da sua conta, você clica em saldo, você vai encontrar a sua movimentação dos meses anteriores e futuros aí, caso tenha preparado alguma movimentação para débito ou crédito na sua conta do Neon, tá? No crédito, você clica aí e vai abrir então a opção de solicitar o crédito. Você está vendo aí que no meu caso eu fui negado, está pedindo para tentar dentro, tente de novo em 24 dias. Então eu posso ir solicitando a cada 30 dias crédito através do Neon, eu posso clicar e solicitar um cartão de crédito junto à instituição financeira Neon, tá? Investimentos, eu posso criar investimentos, como eu posso também manter os investimentos nessa conta aqui. Então, por exemplo, se eu criar um investimento, vai aparecer o livre e também o objetivo, liquidez diária, CDB do Banco Votorantim, até 101% do CDI. E o objetivo também é que eu posso investir o valor mínimo a R$10,00, podendo chegar até 101% do CDI. Quando chega a 101% do CDI, logicamente, que será um bom investimento, né? Eu posso escolher mensal ou diária, colocar o dinheiro aqui, tá? E se atingir ao pico aí de 101%, ele se torna aí um investimento maior que os seus concorrentes de pagamento. No entanto, precisa de um valor bem alto para poder atingir esse cume aí do 101% e tempo também de investimento na conta do Neon. Não vejo muita vantagem, porque você começa com um valor bem abaixo de 101%, né? Podendo chegar a 101% do CDI, tá certo? Você pode clicar em indicar também. Clicando em cartões, eu posso ter o cartão do Neon aqui ativo, como vocês estão vendo aí, e também o cartão virtual, que é a versão desse cartão aqui também, tá? Eu posso bloquear o cartão e manter ele bloqueado ou desbloquear a qualquer momento, tá bom? E o cartão virtual, vocês podem ver ele aí também, tá vendo? E você também pode cadastrar o seu cartão virtual, né? Nas empresas baixas, como 99, Uber, Google Play, Stream, Americanas, iFood e outros mais com o seu cartão virtual do Neon, tá bom? Eu posso fazer transferência para os meus contatos também, para as contas cadastradas caso eu queira. Posso fazer pagamento por scanner ou digitar o código de barras, tá bom? E eu posso fazer recarga de celular também, eu escolho o celular e posso cadastrar aqui e fazer minha recarga tranquilamente. Posso fazer depósito também, o dinheiro cair em até dois dias úteis, por transferência também de outros bancos eu posso fazer também, tá certo? E aí vocês estão vendo, tenha o Neon+, a conta Neon não tem taxas em serviços digitais e você ainda ganha três saques grátis, ligar o Neon+. Sua conta não tem taxas, serviços digitais, agora você ganha mais saque grátis, sem custo, né? Dez compras, é só fazer dez compras a cada 30 dias para ganhar mais três saques grátis, tá? Então, eu ativando aqui o Neon+, eu teria mais três saques grátis, tá bom? Então vocês estão vendo aí que meu Neon está ativado, logicamente, tem duas compras, se eu atingir dez compras aí, esse botãozinho ativar, ele é selecionado, então eu teria quatro saques grátis, no caso se eu atingir essa meta de dez compras por mês. Vamos ver então agora os benefícios e tarifas do Neon. Saque grátis, um por mês. Caso você não atinja as dez compras com esse cartão, né? Ou cartão de crédito, virtual ou débito, você só vai ter um saque grátis. Se você fizer mais de um saque, não atingiu as dez compras no mês do Neon+, você vai pagar o segundo saque, tá bom? Emissão de boletos grátis, transferências grátis, né? Abertura de conta grátis, manutenção da conta grátis, encerramento da conta grátis, só me faltava ter que pagar pra encerrar a conta, só me faltava pagar pra abrir uma conta, né? Emissão de cartão grátis, anuidade de cartão grátis, transferência entre contas do Neon grátis, só me faltava cobrar de uma conta do Neon pra outra conta do Neon, né? Demais transferências grátis, né? Demais saques na rede 24 horas, se você não atingir a meta, como eu falei, vai pagar R$6,90 por saque após explodir aí o seu primeiro saque grátis por mês, tá? Fez dez compras no mês, tem quatro saques grátis, aquele do mês grátis mais três, total de quatro. Se fizer o quinto saque, vai pagar R$6,90. Se não atingiu dez compras, fez um saque já no mês, se precisar de mais dois, três saques sem usar o cartão, vai pagar R$6,90 por saque, tá certo? Demais boletos, zero. Compras internacionais, você vai ter o dólar do dia, que agora é obrigado à emissão do dólar do dia, 4% Ptex, mais R$6,38 de OF, tá? Essa é a taxa do Neon Compra Internacional. Você pode emitir dez boletos mensais no Neon, explodindo essa quantidade que você tem por mês, o Neon vai te avisar, vai bloquear pra você não ter mais essa emissão de boletos, tá certo? Bem, conforme vocês viram, o Neon tem um leque de serviços aí que tem em outros bancos digitais também. No entanto, você precisa gastar por mês dez compras com o cartão do Neon, ou virtual ou físico, pra você ganhar quatro saques, no caso mais três, um é grátis por mês, mais três saques, no total de quatro saques por mês. Quatro saques geralmente é o que as pessoas usam no mês, que é a média, né? Quatro saques. Porém, terá que fazer dez compras. Caso você não faça as dez compras, então pagaria R$6,90. Um saque é grátis, se você precisasse de mais três saques, geralmente o brasileiro usa quatro saques, você pagaria R$6,90 vezes três, tá? A emissão de boletos também é limitada. Dez boletos por mês, atingindo a somatória de R$8 mil. Passando disso, você é bloqueado pra não fazer mais emissão de boletos. Transferências à vontade, tá? Você observou que ela tem limitação, né? A conta, ela cobra apenas pelo saque, transferência, boletos são grátis, né? Com limitação, logicamente, dos boletos. E a conta, ela tem aí esse formato no aplicativo, conforme vocês viram comigo no vídeo. Leandro, é uma conta boa? Gente, é uma conta que não cobra tarifa, então não tem anuidade na conta, tá? Não tem anuidade no cartão de crédito, não tem anuidade no cartão de débito, não tem mensalidade se ficar a conta inativa. Você pode usar a conta, porque a inativa não paga nada. É uma conta boa? É considerado uma conta boa. No entanto, se ela não tivesse a cobrança, no caso do saque, não tivesse limitação de boletos, e ela tivesse investimentos decentes, seria uma boa conta. Neste momento, eu não vejo a conta do Neon como uma conta que briga, ou que veio pra brigar, pra enfrentar, por exemplo, o Next, o C6 Bank, o Banco Inter, o Banco Original. É uma conta que você observa aí, perante as demais, é bem fraca. Ela classifica aí, se nós colocarmos as 10 melhores contas digitais, eu vejo o Neon caindo lá pra baixo, né? Então, se a gente fizer o ranking 2020 das melhores contas digitais, como nós fizemos em 2019, o Neon não fica entre as 5 melhores contas digitais. Existem contas melhores, onde você tem acesso ilimitado a várias contas, né? Como, por exemplo, o Next, o Banco Inter, o C6 Bank, são contas ilimitadas que você tem aí no mercado grátis também, tá? Cartão de crédito grátis, transferência grátis, boletos grátis, saque nos caixinhos de 4 horas grátis, ilimitados, né? Sem limitação, sem esse programa obrigando a gente a fazer compra, 10 compras no mês pra poder atingir a meta aí, poder usar o cartão pra fazer saque grátis. Então, eu não vejo esse tipo de programa legal. Aqui no canal, o pessoal comenta muito sobre esse tipo de trabalho que o Neon faz. O pessoal me manda muitos e-mails falando dessa conta do Neon. Agora, tirando isso, se você é uma pessoa que apenas faz um saque no mês, faz recarga no boleto, pouco, faz transferências pro Neon, ela é uma conta que te serve, né? Ela serviria pra atender você tranquilamente neste caso. Se é uma pessoa que usa muitos TEDs, muitos boletos, muitos saques nos caixinhos de 4 horas, não é pra vocês esse tipo de conta. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. LucasTV, um abraço, meu amigo. João Márcio, Caruaru, Pernambuco, um abraço, meu amigo. Olendina, um grande abraço. Shirley de Oliveira, um grande abraço. Adelino Fernandes, meu amigo, um grande abraço. Fernandão, Amon, Monte, Isabela, aí de Brasília, um grande abraço pra todos vocês. pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.